Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeos e Afins. Então pessoal, hoje a gente vai fazer aí uma promoção de cortes de Oncidiums variadas. Então nós temos aqui um lote de Oncidiums, Miltáceas, Comanaras, Odontocidium, tem várias plantas, mas elas estão sem identificação. Então a gente vai desenvazar essas plantas, dividir para ficar num precinho legal e também deixar ela com um peso bem leve, já que não vai vaso, não vai substrato, você acaba conseguindo colocar várias plantas aí no mesmo frete. Então as plantas já estão aqui no chão, eu vou separar elas certinho, vou fazer a divisão, depois que elas estiverem desenvazadas eu vou continuar o vídeo para mostrar para vocês. Beleza? Então você que gosta de comprar esse material, que já replanta de qualquer jeito aí na sua casa, está aí a oportunidade de você pegar mais plantas diferentes aí, com um frete bem legal e essas aqui até vão ficar bem mais baratas do que as cartiléias, tá? Foi um lote que nós pegamos aí com um precinho bem legal, então dá para fazer um preço legal para vocês também, beleza? O lote é misto, não dá para escolher a cor e a gente mesmo não sabe quais são as plantas, mas vale a pena, porque tem muita coisa legal, tem o Dr. Seagate Brown, tem como a Nara Carmela Sky, tem o Tassil Picatau, tem a Cherry Baby tradicional, que é aquela marronzinha, tem a Cherry Baby vermelhinha, que é importada e a Cherry Baby branquinha também no meio do lote. Mais uma vez eu falo, não dá para escolher porque o lote está misturado, mas vale a pena para você pegar um lotinho aí, para quem gosta de colocar planta na árvore, muito bom também, então vamos lá. Pessoal, e para você que não quer comprar no kit, porque já tem alguma dessas plantas e quer comprar individual, também nós temos, tá? Essa aqui, por exemplo, é a Cherry Baby vermelha, a vermelhinha importada. Ela tem tendência a secar as pontinhas das folhas, tá? É natural dessa variação da Cherry Baby e cada corte aí tem pelo menos três bulbos, beleza? Então, ó, Cherry Baby importada, ela é mais cheirosinha do que a Cherry Baby nacional e ela também é um, a flor dela é mais avermelhada, né? A nacional é meio amarronzadinha, né? A nacional que eu falo, a tradicional, tá, pessoal? Essa é uma variedade nova aí que eles desenvolveram. Então, plantas como essa daqui, ó, de aproximadamente aí três bulbos, beleza? Então, pessoal, ó, corte da Cherry Baby importada com pelo menos três bulbos aí, tá saindo a nove reais em promoção, tá ok? Lembrando que essas plantas já são pré-adultas, tá? Algumas do lote já chegaram até a florescer, tá? Deu para vocês terem uma noção legal da planta. Então, corte de Cherry Baby, pelo menos aí três bulbos saindo aí a nove reais, beleza? A outra planta que eu tenho aqui identificada é a Miltacea okikatalken, tá? Vou deixar a foto para vocês na tela. Aí, pessoal, essa daqui é a mesma coisa da Cherry Baby, tá? Pelo menos três bulbos, essa daqui tá até com um brotão bonito. Três bulbos de Miltacea a nove reais, beleza? Pessoal, só explicando por que a gente não coloca todo o lote com identificação. Porque parte do lote realmente está sem identificação. O produtor acabou perdendo a identificação e mandou para a gente sem identificação. Dos produtos que estão com identificação, a gente vai mandar identificado para vocês, tá? Então, por favor, atentem-se ao título do anúncio quando vocês forem comprar. Então, a Cherry Baby eu tenho com identificação e a Miltacea também tenho com identificação, beleza? Vamos para a próxima. Pessoal, mais uma que nós temos aqui com identificação é a Comanara Wildcat Carmela Sky, tá? Comanara muito bonita, tem um aroma bem agradável. Também aí, pelo menos, com três bulbos, tá? Como, por exemplo, essa daqui... A Comanara pode acontecer de ir com dois, tá, pessoal? Então, vou marcar dois lá. Porque é uma planta que ela não enche muito o vaso. Ela cresce mais do que enche o vaso. Então, Comanara pode acontecer de ir com dois bulbos, tá? Vou marcar dois bulbos lá no site. A Comanara, pessoal, temos algumas identificadas também. Tá saindo a R$9,00, assim como as outras duas, beleza? Então, corte de Comanara aí a R$9,00 pra você que quer comprar identificado, porque já tem alguma delas que está repetida aí pra não ficar com planta repetida. Pessoal, informações importantes. Envio por SEDEX é sempre o mais recomendado. No PAC, dependendo do prazo, pode danificar suas plantas por conta de longos períodos dentro da caixa. A loja não dá garantia no PAC. No SEDEX você tem a garantia da loja, tá ok? Nessa promoção aqui que nós estamos fazendo de cortes de plantas, elas ficam com frete proporcionalmente mais barato, porque a planta fica mais leve sem substrato, a caixa fica menor sem o vaso, tá? Então, fica mais em conta pra vocês comprarem. Aí dá pra colocar mais plantas no mesmo frete, tá ok? Lembrando que não significa que o frete vai ficar R$1,00, R$2,00 ou R$5,00, tá? O frete mínimo pra São Paulo, por exemplo, ele é cerca de R$20,00. Ele vai continuar R$20,00, porém, vai dar pra colocar mais plantas sem haver um aumento do frete, tá ok? Então é isso aí. Lembrando, as plantas serão enviadas com raízes nuas. Veja lá no anúncio se você está comprando um lote com identificação ou sem identificação. Tá? Essas três que eu passei pra vocês aí, nós temos a identificação. Então dá pra você entrar lá e comprar certinho o que você quer, tá ok? Caso você não queira, a opção que eu falei anteriormente, na qual as plantas vão ser enviadas sem identificação. Beleza, pessoal? Entra lá, aproveita a promoção, divulgue com seus amigos pra que o canal ganhe cada vez mais força. E logo, logo teremos aí mais um mini curso aqui na loja, tá bom? Aguardem-se, acompanhem aí o canal, que logo teremos aí a divulgação da data. Beleza? Forte abraço, obrigado, até logo. Pessoal, então tá aqui, ó, as plantas de corte, tá? Separei um pequeno lote aqui pra mostrar pra vocês. Então aqui no meio tem várias plantas. Como eu falei pra vocês, tem a Chery Baby vermelhinha, importada. Chery Baby tradicional, tem a Chery Baby branca. Tem a Comanara, tem a Notácio Kikatalken, tá? Não sei qual é qual, tá? O produtor passou pra gente o lote inteiro, sem identificação. O vegetal delas é muito parecido, praticamente impossível de distinguir qual é qual. Então não tem como escolher as plantas desse lote. Porém, elas estão com um precinho muito legal. Elas estão com pelo menos dois bulbos, tá ok? No mínimo dois bulbos. E eu vou mostrar pra vocês as plantas, tá? Pode ir repetido? Sim, pode acontecer de ir repetido, gente. Como as plantas não estão com identificação, então pode sim acontecer de ir repetido, tá? Então não tem como escolher, tá pessoal? Se você quiser comprar elas certinha, com identificação, continua aí no vídeo que vai vir em seguida, tá? Eu vou mostrar nas plantas aqui pra vocês terem uma noção de como estão. Alguns cortes, pessoal, eles estão menores, como é o caso desse. Porém, a quantidade de bulbos é a mesma, tá? Todas essas plantas que estão aqui, elas são consideradas pré-adultas. Tá? Ó, essa aqui tá até com um brotão bonito aqui, ó. Nesses brotos novos que ela vai começar a florescer. Por que pré-adultas? Embora algumas delas já tenham florescido, tá? Quando elas estavam antes de serem cortadas. Aqui tem dois, tá? Tem um pra cá e outro pra cá. Quando você corta, ela vai precisar de um tempo pra ela poder se recuperar do corte. Então, na próxima floração, com o cultivo adequado, elas já vão florescer aí, tá? Pessoal, prestem atenção no tamanho das plantas. Algumas estão maiores, outras menores. Não tem como escolher. Por isso, tá com o precinho tão em conta, tá ok? Pra quem quiser comprar a planta grande, nós temos ela no site também. Tá vendo? Essa daqui é uma das menores, por exemplo. Tá com mais ou menos aí 15, 20 centímetros de altura. Todas elas vão respeitar o padrão de pelo menos dois bulbos, tá? E elas estão saindo aí por 5 reais, tá ok? Lote misto. Não tem como escolher a cor. Não tem como escolher tamanho. Quero as maiores, quero as menores. Não tem como fazer isso, tá? Tá saindo a 5 reais cada corte, tá? São vendidas em lote com quanto? São vendidas em lotes com 5 plantas, tá? Ou seja, são 5 plantas, tá? A 5 reais cada uma. O lote com 5 sai a 25 reais com um fretinho bem bacana. Porque elas não pesam. Sem substrato elas ficam levinhas. E com isso vocês ganham no frete. Pessoal, algumas variedades tem tendência a amarelar a pontinha da folha, tá? Então, nesses casos, na hora de enviar, a gente vai cortar essas pontinhas que estão ressecadinhas. Porém, na correria, como geralmente quando a gente lança esse tipo de promoção, vende muito. Pode acontecer de passar batido e alguma planta chegar com a pontinha amarelada pra vocês, tá? Então é isso. É 5 reais cada planta, tá? Deu pra vocês terem uma noção legal. Era pra eu ter separado mais, gente, mas a gente tá numa correria danada ainda na promoção anterior. Não tive tempo de fazer um vídeo mais elaborado. Mas deu pra ter uma noção. Se você não quer comprar corte, quer comprar planta inteira, logo a seguida dessa parte do vídeo, nós... Aliás, planta inteira não, desculpa, pessoal. Se você não quer comprar lote misto, sem identificação, e quer comprar uma planta identificada, com corte identificado, com raízes nuas também, continua assistindo o vídeo aí que tá logo a seguir, tá ok? Lembrando sempre que os links pra comprar estão aqui na descrição do vídeo. Ou seja, vai tá aqui embaixo o link pra você visitar aí a nossa área de cortes e conferir todos os cortes disponíveis que nós temos. Beleza? Bom, pessoal, só pra finalizar o vídeo, eu continuo impressionado com a velocidade de crescimento desses cortes aqui. Se eu não me engano, hoje é sexta-feira, dia 14, né? Ontem até a Sueli deu risada nos comentários do YouTube, né? Porque eu sou todo perdido com data. Ela escreveu lá, hoje é dia 13, kkkk. Realmente, pessoal, eu sou muito perdido com esse negócio de data, tá? Então, Sueli, se eu não me engano, hoje, sexta-feira, dia 14. E olha o tamanho que tá isso aqui. Tá grande pra caramba. Já cresceu mais um pouco de ontem pra hoje. É incrível. E olha o tamanho que tá aqui.